E fala galera, suave aqui quem fala é o Thiago E galera, estou aqui no Jurassic Survivor É, quanto tempo né pessoal, quando eu trago vídeo de Jurassic Bom galera, saiu a atualização aí do portão né cara Finalmente vai ser liberado o tão esperado portão aí Que todo mundo tá curioso pra saber o que tem atrás deles Mas antes galera de começar esse vídeo, já deixa o super like aí Pra fortalecer mano, beleza? Vou trazer mais alguns vídeos de Jurassic aqui pra vocês E galera, falando relacionado a Last Day Last Day, adiada atualização né mano Adiaram a atualização aí Enquanto adiaram lá o pessoal dos desenvolvedores aqui do Jurassic né cara Não perdem tempo né mano Já soltou uma atualização aqui E a gente vai verificar agora galera O que tem atrás desse portão Bom, o evento do Tenebre sumiu aqui né cara Então vamos lá, portões 3 Vamos ver o que tem de interessante Show galera Eu vi que muita gente me pede pra trazer Jurassic Galera é o seguinte Eu falasse sinceramente pra vocês assim Jurassic não tem muita coisa pra trazer Quando não sai novidade, entendeu? Aí fica meio chato eu ficar trazendo vídeo Vídeo mais vídeo mais vídeo Sem conteúdo interessante pra vocês Então quando sai algum conteúdo interessante Já corro e trago pra vocês aqui galera Mas sempre vou trazer cara Fica tranquilo pessoal que pedem aí pra mim Vamos lá galera Não sei nem como funciona Não sei nem como é Ai mano Será que tá cheio de dino aqui mano? Será? Saiu agora a tarde atualização mano Vamos ver galera Vamos ver Beleza Chegamos aqui Opa Uh cara Um dinossauro com montaria mano Olha as ideias Que show Opa Tem alguém passando mal aqui Passando apuros aliás Trouxe machote aqui Que a gente ganhou Naqueles eventos lá Né Do Battle Royale Opa Que isso Muito alto Caiu uma paradinha na minha cabeça aqui mano Dinossauro se afundando na terra As ideias Deixa eu falar com esses caras aqui É Eu te daria cobertura Mas eu não tenho arma Nem nada pra atirar Beleza Machadinho pra você Haha Ainda bem que eu trouxe umas paradinhas galera E pra você Um Outro machadinho também Beleza Vocês estão equipados Tem que me ajudar agora hein Ó Tenebres aqui Belezura Que que é isso aqui É Fenda no muro Quando trabalha muito Também faz muito barulho Atrai dinossauros e tal Então tem que trazer madeira Ferro e pedra cara Pra gente tampar essa fenda aqui Olha só isso mano Olha o portão galera E tem um bicho gigante ali cara Esse sim é grande hein mano Show de bola Então a gente tem que liberar esse muro aqui Que que é isso aqui Falta combustível pro gerador funcionar A gente também tem que procurar combustível pro gerador Nem sei se esse combustível tá disponível no game né Eu não vi Mas enfim Quanto é afinal Dois Dois galão mano Beleza Vamos ver aqui galera Opa Que isso Um tanque de guerra Uma paradinha aqui Motor do elevador Quando trabalha muito também faz barulho E atrai dinossauros e tal Cara Então isso aqui me faz lembrar galera O evento do contrabandista do last day né cara Que tinha os níveis lá Entendeu Enquanto o trabalhador tá Tá fazendo a manutenção aqui A gente tem que escoltar ele né Da cobertura Olha o elevador aqui mano Que show cara Olha o trabalhador aqui Que top mano Então galera A gente tem que trazer todas as paradinhas aqui ó Pra arrumar a chave geral Né Pra consertar essa parada aqui também A fenda do muro A gasolina lá E também galera As peças aqui Vamos então pegar parafuso Parafuso, engrenagem E sucata Já volto galera Vou buscar lá Beleza galera Voltei aqui É o seguinte pessoal Eu não tenho todos os itens aqui pra jogar no gerador Por que? Porque eu joguei tudo no jipe né cara Então eu vou jogar o que eu tenho aqui Ó É só engrenagem Já tá automática Então a engrenagem eu tenho E eu trouxe as coisas aqui pra consertar o muro Cara Vou reparar o muro O cara vai reparar o muro Beleza Então na hora que ele tá reparando o muro Eu tenho que escoltar ele também cara Vamos lá Eu vou ver se eu encontro as peças que faltam galera Pro gerador Pra gente tá fazendo No próximo vídeo Beleza Vamos escoltar ele aqui Vai rápido aí fi Tem uma paradinha hippie aqui ó Ainda bem que eu dei uns Uns machados pros caras mano Muito show esse evento galera Tá bem É trabalhado né cara Os caras tá trabalhando muito bem no Jurassic Vai tiozão Tá demorando hein cara Vai logo Pelo jeito são três níveis né A gente ficou Opa caraca mano Tem bastante coisa aqui nesse Dente Opa escama Show Muito bom galera Vamos matar geral aqui Tá quase galera Tá quase hein mano Então pelo visto É três níveis no gerador Três níveis aqui Pra consertar a parede Né Então é bastante coisa cara Bastante coisa pra gente tá fazendo Termina logo aí tio Tá Pegar a escama Pegar o dente também A paradinha aqui Beleza galera ó Aparentemente então Ele fez o modo normal Falta o difícil Insano né galera Né galera Então Tá muito bom cara Muito bacana esse evento mesmo Então a gente tem que fazer Os outros modos Daqui 23 horas Vai estar disponível Segundo nível Cara Porque o mecânico Tá dizendo aqui Que ele tá cansado né Então pra gente fazer aqui também É a mesma coisa Ó Ele tá cansado Ele fez lá Então ele não consegue fazer aqui Então vai ser três níveis Pra Ter três níveis aqui E três níveis aqui Pra gente conseguir liberar O muro total Galera Espero que você tenha gostado Se gostou cara Deixa o like Pra fortalecer Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui Tchau